Olá inscritos do canal, bom dia, boa tarde, boa noite, pra você estar vendo a mais um vídeo do canal, deixa o seu like para ajudar-nos a crescer. Roy Keane critica dancinhas da seleção na Copa, desrespeitoso, comentarista da TV britânica e jogador do Manchester United, reclama inclusive do envolvimento do Tite, que fez dança do pombo após o gol de Richarlison. Ex-jogador do Manchester United, Roy Keane, criticou as dancinhas dos jogadores da seleção brasileira durante a vitória do Brasil sobre a Coreia do Sul por 4x1 nas oitavas de final da Copa do Mundo do Catar. Atualmente comentarista na TV britânica, o irlandês reclamou até da participação do Tite nas comemorações. O técnico fez a dança do pombo com Richarlison e outros atletas. Após o jogo, o atacante Rafinha disse que o time vai continuar danças nos golfos. Eu não consigo acreditar no que eu vejo, nunca vi tanta dança. É como assistir o Strictly's Come Dance, espécie de dança dos famosos. Eu sei que tem um ponto da cultura, mas acho realmente desrespeitoso. Com o adversário, são 4 gols e eles fazem toda vez a primeira dancinha, ou seja, lá o que façam tudo bem. E então, o técnico se envolve. Não fico feliz com isso, acho que isso nada bom. Não é a primeira vez que os jogadores dançando em comemorações de gol incomodam estrangeiros. Mais recentemente, o próprio Vinícius Júnior foi alvo de críticas na Espanha pelas dancinhas no Real Madrid. Em episódio que acabou escambando para o racismo, a época do clássico com o Atlético de Madrid. A repercussão foi tamanha que cresceu o hashtag BairaViniJúnior nas redes sociais em apoio ao jogador. O Brasil vai disputar as quartas de final contra a Croácia na sexta-feira, às 12 horas, horário de Brasília, no estádio Cidade da Educação. Os croatas jogaram horas antes da seleção nas oitavas de final e superaram o Japão nos pênaltis. Um abraço a todos, deixe o seu like para ajudar-nos a crescer. Até o próximo vídeo.